Olá, meu nome é Ronaldo Antônio Cavalli, eu sou da Cavalli Treinamentos e estou aqui para concluir essas 10 dicas que nós passamos para você que quer se eleger, que quer ser um prefeito, que quer ser um vereador. Essas dicas são um retrato do nosso curso presencial que nós fazemos em São Paulo. Essas dicas irão fazer com que você consiga ter uma comunicação melhor para conseguir mais votos, para conseguir convencer o seu eleitor. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da política brasileira e esse é o momento em que o seu eleitor, para que vote em você, é preciso que ele confie em você, é preciso que você consiga transmitir a ele confiabilidade, autoridade, para que ele consiga dar o seu voto, consiga dar um voto de confiança para você. E isso você só vai conseguir se você estiver realmente confiante. Eu vejo candidatos que participam do nosso curso presencial, eles entram de um modo e saem no segundo dia, na última gravação, completamente diferentes do que eles entraram. Então, isso você vai comprovar nessa continuidade desse treinamento que nós iniciamos online com esses vídeos, para que você tenha uma noção do que é o nosso trabalho, do que a gente faz, para que você consiga ter autoridade, consiga falar com competência, para que as pessoas confiem na ideia que você está. Não adianta você ter um plano muito bom, você ter um plano de governo muito bom, mas se você não consegue transmitir para o seu eleitor esse plano. Então, é preciso que você converse com o seu eleitor, é preciso que você, aqui no palco, seja a mesma pessoa que ele encontra lá no clube, que ele encontra na rua. Então, essa diferença, muitas vezes, a pessoa não consegue desvincular uma coisa da outra. Eu vejo muitos alunos que participam do meu curso, nas primeiras apresentações, eles vêm falar e eles se encapam, sabe, eles ficam com uma máscara, parece que não são eles. E não é isso que você tem que apresentar para o seu eleitor. Ele quer aquela pessoa que ele está acostumado a encontrar na rua, que ele quer conversar com você, ele quer sentir você, ele quer saber quem você é. E para que você consiga ser quem você é, você precisa passar por um treinamento ao vivo, você precisa ser gravado, você precisa ser... Nós precisamos adequar ferramentas para o seu perfil. Cada pessoa é única e cada perfil tem que ser, tem que receber aquela ferramenta que é boa para ele. Ele tem que se sentir à vontade para falar sobre determinados assuntos. E é isso que a gente treina nessas 16 horas em São Paulo, próximo da Avenida Paulista. São dois dias, geralmente eu faço esse treinamento em sábado e domingo, finais de semana. E eu deixo esse convite especial para que você, candidato e que quer realmente ganhar essa eleição, participe desse treinamento e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu tenho vários depoimentos de prefeitos, deputados, senadores, vereadores que participaram desse curso e os depoimentos não foram comprados não. As pessoas que participam do meu curso, no final, se elas querem, elas gravam o depoimento. Se elas não querem, elas não gravam. E todo o depoimento que você irá ver no meu site são reais, são pessoas que participaram do treinamento e no final falaram, Ronaldo, eu quero deixar um depoimento, eu gostei muito do curso, eu quero deixar um depoimento. Então, entre lá, veja esses depoimentos e você vai ter uma noção do que é o trabalho que nós fazemos presencial. Conto com você e espero encontrá-lo nessa nova oportunidade. Até lá, obrigado.